Calma! O filme do Superman, depois de um filme do Batman vs Superman, depois de um filme da Mulher Maravilha, a gente tem a inserção de outros personagens e a união dos poderes daqueles caras são os mais importantes da DC. Será que deu certo? Será que não deu? Mas o mais importante de tudo, aquele que chamou mais a nossa atenção foi o Flash. Será que o futuro da DC no cinema tá com esse cara? Tá com o Ezra Miller? Olha, cara, sinceramente, antes de eu assistir o filme, eu tinha muito medo, eu tinha quase certeza que ia ser ruim, porque a DC, de um certo modo, ela vem correndo atrás da Marvel, vamos ser sinceros, né? A Marvel não faz filmes todos perfeitos, tem muito filme bom, mas tem muito filme ruim também, mas os melhores da Marvel são muito bons. Servem de escola pra muita gente, pra muito estúdio. E os melhores da DC são bons, não chega a ser épico. É, devemos deixar bem claro aqui que Mulher Maravilha a gente achou bom, não espetacular como todo mundo diz. É, muita gente amou e não sei o que lá, representatividade e não sei o que lá, eu achei ok, achei um filme bom, nada além disso. Eu também. O Esquadrão Suicida é horrível, é muito ruim. Ah não, peraí, vamos falar de coisa boa. O Batman vs Superman, a princípio, quando eu assistia eu gostei, mas depois, com calma, assistindo em casa, vendo que realmente tem muitos problemas, eu mudei um pouco a minha opinião, não acho o filme tenebroso como todo mundo fala, mas eu acho que foi um filme de bom pra ok, assim. Eu continuo ainda com a opinião de que é um dos melhores já feitos por causa do tom, da direção que esse filme tem no sentido mais sério. E aquele tema não tinha como os caras mudarem, pra mim eu acho que ainda foi muito bom. É, mas enfim. A DC no cinema tava procurando, tava agonizando, procurando um respiro, algo que desse pra eles o que a Marvel está tendo de sobra. E isso não quer dizer que a gente prefere a Marvel não, os heróis da DC fizeram muito mais parte da minha vida e eu acredito que da vida do Ariel também. Total, total. Eu sempre fui muito fã do Batman, desde criança, videogame, pra mim os jogos do Batman são os melhores, então eu sempre gostei mais do Batman do que qualquer outro herói de qualquer outra marca. No Liga da Justiça, eles vieram com uma ideia, por isso que eu tava falando no começo, que eu não sabia o que achar, porque eles queriam mudar o tom do filme. Trazer, dar uma Marvelização pro filme. É, será que esse termo Marvelização foi a gente que criou, cara? Não, acho que deve ter existido, eu não lembro de ter ouvido antes, mas eu sei que pessoas usam, que não tem nem, não tem contato com a gente, então não pode ser. Mas olha, realmente a mudança de tom foi justamente pra esse lado de Marvelizar a Liga, apesar da Liga no geral, ela ter um tom mais alegre mesmo, mais piadinha, mas fica claro que alguns momentos até ficaram mais forçados. Sim, bastante. Mas não tem como dizer que a parte do Flash tenha sido forçada. Não, essa foi a melhor parte, os caras acertaram em tudo, acertaram no ator, acertaram no texto dele. O uniforme é bem legal, eu só fiquei um pouco em dúvida, até eu tava conversando com o Maurício Chiotti, do Internerdes, que o Flash, pelo menos onde eu conheço, e conheço pouco né, devo assumir que conheço pouco, ele consegue um uniforme fodão, depois que ele vai pro Star Labs, e no filme do Liga da Justiça, no final do filme que ele tá indo pro Star Labs, então ele já tem o uniforme antes. O Mau disse que ele é um puta gênio também né, e ele construiu aquele uniforme com pedaços de uns destroços que tiveram não sei aonde, enfim, não tô ligado nisso, mas beleza, aceitei, aceitei. A gente tá evitando ao máximo spoilers aqui, fiquem tranquilos que tudo que a gente disser não tem importância significativa na experiência de vocês na hora que vocês estiverem assistindo. Mas é importante notar sim que o Flash, no caso o Barry Allen ali, ele tem uma inteligência acima da média, porque ele tem um escritório, não, uma espécie de laboratório próprio. Ele tem uma porrada de computadores ligados entre eles, uma porrada de cabo, e aí parece que tudo aquilo resulta no uniforme que ele tem né. É, no trailer eu até achei que ele fosse um super hacker foderoso sabe, eu imaginei, porque com toda aquela tecnologia, mas explica mais ou menos o porquê que ele tem essa, tanto essa tecnologia quanto essa vida. É, aí a gente volta um pouco antes do que o Alê tava dizendo, sobre essa inconsistência da DC né, eu acho que o que eles não tem, que a Marvel tem, mesmo que muita gente não goste dos filmes da Marvel, a maioria gosta. Hoje nos filmes da DC, a maioria é dividida, e o Ezra Miller, com o desempenho que ele teve, com o personagem que encaixou muito bem pra ele, com o texto que eles fizeram pra ele, com o carisma que ele trouxe, porque eu acho que é aí que tem a diferença, a gente falava também em off né, depois que eu assisti o filme, eu também podia falar mais comigo sobre ele, o carisma que faltava pra DC, foi esse personagem que trouxe né cara. Foi, foi exatamente essa frase que eu mandei pra você, eu falei, a DC não tinha carisma, e com o Flash eles conseguiram modificar isso. E assim, não tô dizendo que os personagens que eles apresentaram antes, são ruins, o Batman do Ben Affleck, é um bom Batman, a Mulher Maravilha da Gal Gadot, é uma boa Mulher Maravilha né, e isso quando o Flash chegou, e não é por causa das piadinhas não, é por causa de tudo que envolve. O personagem, ele atua cara, com o olho, quando ele tá correndo, e ele faz aquela expressão de surpresa, é simplesmente fenomenal. Tem dois momentos no filme que são simples, mas há um brilho inacreditável, que porra DC, explora mais isso, é o momento em que eles tão subindo pra poder pegar o jato do Batman, tá todo mundo com cara de super herói. Esse cena é maravilhoso. Mano, todo mundo com cara de super herói, e o Flash tá com cara daquele moleque que tá vendo, sabe, a Liga da Justiça pela primeira vez no cinema, sabe. Isso aí, isso aí. Foda pra caralho. E outro momento espetacular, que daí entra a parte técnica também. Esse momento eu não sei se você vai poder dizer, porque aí é um spoiler né. Não, então, mas é um momento em que ele tá correndo. Isso. Pra atacar um personagem. Isso. Em específico, e esse personagem, ele consegue ver ele correndo, e a cara de espanto que ele faz, meu amigo. É fenomenal. Mano do céu. É tipo, uma das melhores cenas do filme. A gente tá batendo nessa tecla aqui, porque é uma coisa que a DC precisava muito, cara. Muito. Eles têm bons filmes no cinema, os três, a trilogia Nolan, é espetacular. Mas isso é o que dá o que o público quer, sabe. Muita diversão, você se diverte sem achar forçado, como de repente algumas piadinhas do Ben Affleck, que acho que todos vão, eu, você, concordamos, que ele não foi tão bem assim, talvez até por problemas já de Batman, Ben Affleck mesmo. É, meu, tá muito na cara, tá muito nítido que há um desconforto aí entre ele e a DC no momento e a Warner, não sei. Ele não tá mal no filme. O personagem, ele tem grande importância, ele é junto com a Mulher Maravilha ali, como a própria Gal Gadot falou durante essa semana, a cola que gruda a Liga da Justiça. Eu não vi dessa forma, sabia? Eu não vi. Eu não vejo ainda dessa forma, porque ele é um líder ali, né, ainda mais na ausência do Super. Eu acho que ele tentou, mas não colou, não consegui, enfim, vai, segue. Mas tá faltando alguma coisa, principalmente, não sei se é vontade, não sei se alguma coisa falta, mas em Batman vs Superman ele tava muito melhor como Batman do que em Liga da Justiça. Até mesmo o uniforme, em alguns momentos, na parte do pescoço dele, parecia muito estranho. Eu olhava e falava, nossa, mas não é assim, sabe? É o segundo filme que ele é o Batman, deveria ser melhor. Mas é o que é, a gente tem que aceitar e agora ver se isso vai mudar. Aí as pessoas vão dizer, ah, mas vocês têm que entender que o Batman não tem super poder. Ele não pode lutar de mano a mano com o vilão que é cósmico, que tem poder, que só o Superman consegue enfrentar, a Mulher Maravilha, enfim. Mas, cara, o Batman, ele é um estrategista, ele é uma mente brilhante pra qualquer coisa. Ele consegue encontrar nas maiores dificuldades as melhores soluções. É. E faltou isso. Faltou mais a gente ver o Batman, o começo do filme a gente vê muito do Batman. A primeira cena é espetacular. Ele fazer o cara ter medo pra poder chamar a atenção dos bichos, porque o Batman não tem medo. Isso é foda. Mas depois aí o potencial foi jogado meio que de lado, assim. E tiveram que dar atenção pros outros personagens. Mas é fato que eles conseguem fazer um personagem ter carisma e ter importância com pequenas cenas, a gente viu isso acontecendo com o Flash. Por isso que a gente tá fazendo um vídeo dedicado a ele, porque é nele que a gente tá vendo o futuro. Pra mim, o único problema... Isso. E o Aquaman também. Vale lembrar que o Aquaman mandou bem também. É verdade. Eu vi uma crítica do Omelette, tenho que dizer, mas não é uma crítica pra eles. Eu achei só curioso. Eles achando ruim... Não, desculpa, não foi o Omelette, foi o Gene. Eles achando ruim o Aquaman. Não tem como achar ruim o Aquaman, cara. Ele pode não... Até tem, mas as pessoas podem achar que ele é muito caudrogo, como ele sempre vai ser o Momoa. Mas, cara, funcionou muito bem. Muito bem. O Aquaman dos quadrinhos, eu não acho que ele tenha tanto carisma. O Aquaman do cinema, pra mim, tá tendo muito carisma. É isso que é o importante, eu acho, do momento. E ele encaixou muito bem com os outros personagens. O Momoa não é um ótimo ator, mas ele fez muito bem o papel dele ali. Encaixou. Encaixou legal. E o Ciborgue também encaixou. Eu acredito que todos nós devamos concordar que, apesar da primeira vez que a gente vê o Ciborgue atuando do jeito que ele deveria, sei lá, ele mandou legal. E é um papel difícil, hein, cara? Porque o cara, ele é meio humano, meio robô, e ele tem que tentar demonstrar isso de uma forma. O moleque mandou muito bem. E foi uma parte importante do filme. O roteiro colabora pra isso também. Eles conseguiram criar um roteiro que girasse ao redor de todos eles. Isso. Não foi simplesmente assim, vamos trazer o cara aqui, ou esse personagem, porque ele é da Liga e temos que ter uma desculpa pra ele estar aqui. Não. O roteiro foi pensado como peças de Lego pra poder juntar e fazer a Liga do jeito certo. Isso foi importantíssimo, cara. Mas como eu tava dizendo, tem uma parada que eu acho que é muito problemático, vai. O Flash não poderia demorar tanto pra voltar pro cinema. O Wesley Miller só vai aparecer em 2019 se der certo, porque eles estão tendo muitos problemas com o filme dele. Já tiveram muito no passado e ainda estão tendo. Então, cara, pode ser. Você tem personagens e agora atores tão bons na sua mão. Faz o negócio direito e dá um jeito desse filme do Flash sair em 2019, mas no começo do ano. Porque, meu, a memória de todo mundo é curta e vocês vão perder uma oportunidade muito grande. Mas que isso... Eu acho que também tem um outro ponto. Que se for fazer, que façam bem feito. Então, que se vai demorar, demorem o tempo suficiente pra fazer com que o negócio seja bom. Tão dizendo aí, já tão falando no Flashpoint. Então, é uma coisa que precisa ser pensada com muito carinho. Porra, porque não dá pra estragar mais o Flash, cara. O cara mandou bem demais. Mas eu acho que não vai ter como... não vai ter volta, sabe? Vai ser ele por muitos anos. É, pra mim ele entrou como o Donald Jr. entrou pro Homem de Ferro. Como a Gal Gadot entrou pra Mulher Maravilha. Só que eu acho que a própria Warner e a DC não esperavam por isso, viu, cara? Olha, se eles não esperavam por isso, eles não têm visão nenhuma. Porque o Ezra Miller, ele é um ator foderoso. Tudo que ele fez que eu assisti, eu gostei. Animais Fantásticos, pô, ele mandou bem demais. É, ele mostra que sabe fazer drama e sabe fazer comédia. Tipo, é difícil um ator poder fazer isso. Cara, tem um filme chamado As Vantagens de Ser Invisível, que pra mim ele é o top das galáxias que o cara mandou bem demais, velho. Não vi esse ainda, preciso ver. Puta, assiste, é maravilhoso esse filme e o Ezra Miller, ele é simplesmente incrível. Então, cara, pra mim ele é um dos atores aí promissores dos últimos 10 anos. E merece ter um papel tão importante quanto o Flash, o Flash que ele é um marco na DC, né? Ele é importante pra vários... Na verdade, ele é a bengala da DC pra poder mudar o universo. Então, eles sempre usam o Flash pra poder fazer isso. Então, meus amigos, a gente sempre quer ouvir o que vocês têm a dizer. Se vocês assistiram Liga da Justiça ou não, comentem. Digam o que vocês acharam. Gostaram do filme? Vão assistir o filme? Gostaram do Flash? Gostaram do Batman? Quem foi o seu preferido? Sempre na paz do Sr. Stan Lee. Isso, deixem aí o ponto alto e o ponto baixo do filme pra vocês. Se vocês quiserem também, deixem uma nota. Vamos fazer aí os comentários desse vídeo também ser uma análise da Liga da Justiça, beleza? Sem spoiler. Evitem os spoilers nos comentários também, porque quem chegar desavisado pode acabar lendo alguma coisa. E também se inscreve no canal, abrindo a notificação e deixe aquele joinha, porque eu sempre falo isso, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo do Confirir. Exatamente, só falando aqui, eu sei que o Stan Lee não fez os bagulho da DC, viu, pessoal? Não vem achando que eu sou idiota. Eu só falei Stan Lee porque tem a ver com os quadrinhos e a coisa que veio na minha cabeça, tá? Então, beijo pra vocês e até a próxima. Mas o Stan Lee já escreveu o Batman, o Superman e todo mundo também. Ah, é? Sabia não. Fez, fez, fez versões especiais, inclusive são muito boas. Olha só, obrigado, então vale a pena, pode cortar tudo isso. Não, pode deixar. Um abraço, até o próximo vídeo do Corpo Infinito. Valeu.